Capinar, plantar, usar enxada. Estão aí alguns termos que não são usados no futebol, não é isso? É isso mesmo. Pois é. Mas olha, para uma mulher no interior da Paraíba, tudo isso é muito natural. Pois é, Glenda. Nós fizemos a cobertura do Poerão, gente. Um dos maiores campeonatos amadores do Brasil. E descobrimos a história da Donilda, uma sertaneja daquelas bem fortes, né? O que mais? A retada. A retada que só. E que entende tudo de bola. Ao entrar em campo, ela somente ouvirá o som do próprio esforço. Para nós, paraibanos, é o emprego que tem. Para nós, no momento, é o trabalho da arquitetura roça. É como atuar sozinha, num estádio sem plateia. O que Donilda, de 38 anos, faz desde criança. Ela nasceu e cresceu na roça do sertão da Paraíba. A gente como, a gente velha, sobrevive disso. Botas, calça, camisa, casaco e chapéu formam uniforme para se proteger do mais forte dos refletores. O dia todo ligado em cima dela. O sol é o craque do time que está vencendo Donilda de goleada na partida decisiva. Seca versus o pão de cada dia. Não está conseguindo arroz e feijão porque não houve inverno. Se tivesse tido inverno, a gente tinha arroz, feijão, milho. Porque teria chuva? Porque teria chuva, né? O reforço de Donilda também veio do céu, mas não jogou o suficiente. A gente esperava ter um inverno bom. Começou uma travadazinha a partir de janeiro. Aí parou. Vê chover agora em abril. A gente pensou que ia continuar. Não continuou. Então morreu. Nasceu e morreu. Mas no lugar de lágrimas, a terra é regada com suor. A gente vai tentando, tentando até um dia dar certo, né? Faz um prantilho, perde ele todo. A gente fica um pouco triste. O que alegra Donilda é a certeza de que, por enquanto, terá leite servido à mesa. Em tempos de seca aqui em Itaporanga, no sertão da Paraíba, só o gado tem alimento garantido. A palma. A Donilda está tendo que cultivar a terra para plantar novamente. Apesar do trabalho, é em outro campo que ela encontra mais dificuldade. Neste outro campo, Donilda larga a enxada. E torce para que suas sementes germinem com mais força. Donilda planta esperança a cada instrução. Marcelo, pera você bola, Marcelo. Barra pra tu, Marcelo. Para cima, irmão. Mais força, né, Marcelo? E se transforma na treinadora do Jurema Esporte Clube. Time amador de Itaporanga, na Paraíba. Como eu sou mulher, eles não querem me levar a sério. E eu falei pra ele que futebol tem que levar a sério. Entre os soldados da comandante Donilda estão cinco irmãos. Eles aí, perfilados em frente à casa da irmã, para a apresentação que ensaiamos. Então, vamos lá, pessoal. Nome e profissão. É um dia especial para o pai, seu Francisco. Me fala o que o senhor está sentindo, essa alegria de ver todo mundo feliz aqui, essa reportagem. Eu estou muito alegre. Eu não aguento, não. O pai de todos também é o pai do Jurema. O time com o nome de Árvore Espinhenta do Sertão. Como nós tudo era preto, o pai disse, eu vou botar o nome desse time, eu fui, Jurema, preto. Essa árvore já deu frutos, troféus, cinco títulos do Poirão. Campeonato amador de futebol que acontece há 40 anos. Organizado pelo Clube Atlântida, da cidade de Itaporanga, na Paraíba. Cidade do Cristo. De braços abertos para seus 23 mil habitantes, que vivem a 420 quilômetros da capital da Paraíba, João Pessoa. Os moradores param tudo o que estão fazendo para ver 158 times e os mais de 3 mil jogadores desfilarem pelas ruas da cidade. A cidade respira poeirão.